Aí a galera consegue ver agora. Isso aqui é a página de desenvolvedor do Stadia, né? Você se aplica aqui pra ser um desenvolvedor desenvolvedor tipo de jogos, né? Tipo, quero fazer um jogo pro Stadia. Ou levar o meu jogo pro Stadia, né? E aqui eles explicam muito de como funcionam essas tecnologias do Stadia. Muito como essas coisas, elas funcionam uma a uma, tá? Eu aprendi muita coisa aqui, eu quero ver se eu acho alguma delas aqui da época. Acho que é no Stadia Blog. No Stadia Blog eles falam. No YouTube mesmo tem as palavras dessa GDC, que é a do ano passado, que a gente até fez um programa logo depois. A gente gravou e quando eles tinham entregue ali eles explicaram essa técnica. Não a técnica nos pormenores, mas por cima de como as coisas iam funcionar. E aqui eles falam muita coisa também. Como ia ser trabalhar com. Tem Stadia Unity, que é uma das engines que a gente faz. Agora o Unity está também, né? Eu vi aqui eles falaram. Sim, sim. É. Agora integrado é um SDK integrado. Então a Unity mesmo já cuida desses pacotes que eu estava falando. Tem pouca coisa que você tem que mexer pras coisas funcionarem bem. Eu estava querendo achar a parte que mostra isso, que eu já vi várias vezes. De como que funciona a parte de renderização do Stadia via servidor, que é muito louco. Tem até suporte por um real ali. Ai, caramba, mano. Eu não consigo não fazer essa piada de tiozão. Uma engine que se chama um real. Aqui é parte de como eles conseguem fazer AI, né? Como que o AI roda por trás na programação, né? Isso, até a parte de psicologia que tem envolvida pra onde o usuário olha e como que ele faz o uso e o número de usos que são necessários pra que aquilo funcione cada vez melhor dentro da AI. Não, mas eu não estou conseguindo achar aqui aquilo que eu queria mostrar na real. Que é como que funciona. Aqui eles estão falando mais da parte de AI. Como que você faz pra trabalhar com gramática e como que você faz pra trabalhar com conversação via AI. Isso é muito legal. Aliás, vale muito a pena pra vocês que estão assistindo dar uma olhadinha nesse site aqui, ó. Stadia.dev e começar a ler e se interessar mais por isso. Mas assim, de forma... Deixa eu ver se... Acho que foi no GTC, talvez. Deixa eu ver se tá aqui alguma coisa. Eu não quero ficar mostrando o jogo. Eu queria mostrar como que funciona. Mas deixa pra lá. Depois a gente pode ver isso em um outro momento. Na verdade, vamos voltar pro nosso mapa que tava do caralho. Ah, esse corte foi bem legal, hein? Bom, o vídeo na íntegra tá aqui embaixo, ó. Só você ir lá, clicar e assistir ele inteirinho. Mas você também pode se inscrever aqui no canal ou assistir outro corte da hora. Tchau.